Olá aterratos e alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês mais um Estreias Netflix do dia 1º de Junho. No dia 1º de Junho chega Vingadores, a Era de Ultron. Ao tentar proteger o planeta de ameaças, Tony Stark constrói um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento de Ultron. Com o destino da Terra em jogo, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro terão que se unir para mais uma vez salvar a raça humana da extinção. Em 1º de Junho chega 13 de Novembro, Terror em Paris. Sobreviventes e integrantes das equipes de emergência relembram os momentos de angústia, bravura e compaixão durante os ataques a Paris em novembro de 2015. Em 1º de Junho chega Eu, Tu e Ela, terceira temporada. A série mostra a vida do casal Jack e Emma que estão passando por um problema muito comum aos casais que já estão alguns anos juntos. A rotina e a monotonia da relação. Além disso, um agravante os incomoda, que é o fato de não estarem conseguindo ter um filho embora já tenham tentado bastante. Na verdade, as relações sexuais do casal se resumem a tentar conceber um filho, perdendo a graça e o prazer. O casal procurou ajuda médica, vão semanalmente à terapia de casal, mas chegam a mentir para a terapeuta sobre a frequência das relações sexuais. Em 1º de Junho também estreia A História de Deus com Morgan Freeman, segunda temporada. Morgan Freeman está de volta à estrada na segunda temporada da série que explora os mistérios divinos do mundo terrestre e espiritual. Em 1º de Junho estreia Velvet Collection, primeira temporada. O ano é 1967. Depois de cinco anos vivendo em Nova York com Alberto e seu filho, Ana Ribeira retorna à Espanha para dar um passo a mais em seu projeto. Alberto e ela lideram a companhia à distância e conseguiram, com a ajuda de todos os seus companheiros e amigos, que Velvet siga sendo referência de moda e inovação. Agora a marca abriu uma nova sucursal em Barcelona e todos os protagonistas deixarão Madrid para ir a Barcelona e assim seguir expandindo Velvet. E terracos alienígenas, essas são as estrelas Netflix do dia. Comentem aqui o que vocês mais gostaram e não esqueçam que também está disponível o vídeo com todos os lançamentos do mês de Junho, então corre lá para conferir esse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho